Olá galera, aqui é a Tiasca e estamos de volta com B-Seed, vocês pediram e eu estou trazendo, a maior galera pediu pra me trazer B-Seed de novo Então eu vou fazer hoje um tipo um episódio piloto de uma série que eu pensei que é mostrando máquinas legais de outros usuários Então eu vou fazer esse teste aqui com vocês, se vocês curtirem eu continuo trazendo outras máquinas bacanas que eu achar E também vou trazer séries da campanha do jogo, a gente tem a parte inicial do jogo que eu não fiz, eu não trouxe aqui pra vocês a campanha completa E também essa parte do Tall Bryant que eu quero fazer aí pra vocês Mas hoje então vamos para as nossas máquinas legais aí da galera que disponibiliza aí na oficina e tudo mais Vocês estão lá no site do fórum lá deles Eu estou pegando máquinas simples, porque as máquinas muito grandes ficam travando aqui no meu computador Então eu vou trazer umas máquinas mais simples, então bora pra primeira E bora pra primeira máquina aqui galera, que praticamente não é uma máquina, mas eu achei a ideia bem legal Que o cara fez aqui um morteiro, uma espécie de morteiro Então eu vou apertar aqui e ele usou esse bloco aqui que é pra fazer máquinas voadoras Pra impulsionar a bomba e eu achei muito interessante Então a gente vai apertar aqui CTRL e ele vai levar a nossa bomba Nossa, foi muito boa de mira Foi muito boa de mira É que não tá dando pra ver, tá tão longe que não dá pra ver Agora vamos olhar de novo Agora eu vou acompanhar a bomba pra ver galera Passou, agora passou Mas eu achei bem legal a ideia do morteiro Claro que tem que ter uma mira muito boa, mas eu achei bacana Vamos atirar aqui então Aí ó, a gente para de apertar CTRL A gente para de apertar CTRL e aí a bomba começa assim a cair Enquanto a gente tá com CTRL ativado, o negocinho tá voando e tá empurrando a bomba Aí a gente solta, aí o bagulho para e pfff Bem legal, achei bacana a ideia E eu vou deixar o link pra quem quiser aí baixar esse morteiro Vamos pra próxima E vamos aqui pra nossa segunda máquina Que é bem complexa e bem interessante Eu gostei muito do jeito que essa máquina funciona Ela é tipo um lança-bombas, né Então é um bombardeiro que vai lançar as bombas Então a gente tem aqui alguns comandos Pra andar pra frente a gente aperta os 5 e 6 juntos Então vamos coisar aqui ó, 5 e 6 juntos Pra andar pra trás é 2 e 3 juntos Aqui tem umas bombas sacudindo aqui ó Também que eu vi a gente aperta T E a gente vai começar a levantar os canhões Muito legal mesmo Ó, a gente levanta, cria um ângulo aqui onde a gente vai querer ativar Daí o nosso negocinho de lançar a bomba tá tipo aqui no meio, né Então a gente aperta H aqui ó A paradinha vai esticar Mas a gente tá sem bomba Por quê? A gente tem que carregar a bomba Como é que a gente faz pra carregar a bomba? Na verdade aqui dos dois lados Nós temos, onde nós temos a bomba São os recipientes Então a gente precisa Só estão guardando as bombas A gente precisa carregar as bombas Aí a gente tem que apertar o R Tá, aí pro lado aqui esquerdo Ou o Y pro lado direito pra carregar Pra ir e volta Vai e volta Então vamos usar aqui ó, o lado R Colocamos a bomba no lugar A gente deixa o coisinha ali que tá segurando a bomba A gente deixa ali E aí a gente vai apertar H Pra lançar a bomba E aí Foi E aí eu não acertei Não acertei, mas Beleza, vamos um pouquinho ó Vamos um pouquinho Vamos um pouquinho pra frente Dobrar aqui um pouquinho Precisa apertar só o 5 Ele dá uma viradinha Aí o que a gente faz? A gente recolhe esse lado O lado esquerdo E vamos colocar uma bomba do lado direito Olha que beleza E aí apertamos H E lançamos a bomba E quase acertei Agora foi perto Foi perto Vamos ver se agora eu consigo Agora a gente recolhe O lado direito E vamos pôr de novo O lado esquerdo E apertar E aí Coloquei mal E explodiu tudo Explodiu tudo Mas eu acho que deu Pra vocês entenderem Como é que funciona Aqui a máquina Eu achei bem bacana mesmo Esse sisteminha De Da gente Levantar ela A gente Ajeita o ângulo Eu só não Lembro como é que Baixa É o G Acho que o G Baixa É ó O T levanta O G Baixa O T levanta E o G Baixa Então vamos tentar fazer Mais um lançamento Que preciso A gente acerta o ângulo Conforme necessidade Vamos pôr aqui O lado direito H Aê Acertamos galera Muito bom E Vou deixar também O link aí Dessa máquina Bem legal Pra vocês baixarem Na descrição do vídeo E vamos Para a nossa Terceira E última máquina Agora nós temos Uma catapulta Bem Com design Bem legal Ela é meio difícil De acertar Que eu testei ela Galera Mas Eu achei o design A ideia dela Muito bacana Então ela só tem Dois botões Pra gente apertar O L E o K O K É pra soltar O coisinha Da bomba Ele vai soltar A bomba E o L Pra fazer o lançamento Então ele vai esticar Aqui os Os elásticos E vai fazer O lançamento Da bomba Eu vou Eu vou ajustar Aqui só o ângulo Aqui pra gente Tentar acertar Lá no coisa Mas assim Eu achei difícil Achei difícil De acertar Porque ela se move Muito rápida E tem que mover E soltar a bomba Então é um pouquinho Complicado Porque olha só Ela vai fazer isso Tá Então Vou Vou atirar E vou soltar agora Ó A gente tem que Eu soltei tarde A gente tem que soltar Antes Ó Agora eu soltei E tal Ó Putz Cara Foi assim ó Cagada Foi na cagada Foi na cagada Que as vezes acontece De a gente soltar Muito antes Muito depois Ó Agora eu soltei Muito depois Ó Agora eu soltei Muito antes Ela não pega Ó Não chega lá No negócio Destruiu Mas Tá beleza né As vezes ela vai bem certinha Assim ó Como se tivesse dado Uma raquetada Vai lá no negócio E as vezes Ela vai bem longe Que nem agora Tipo Tem um jeito Que a gente acerta Que ela vai muito longe Assim É uma cataputa Que pega bastante Imposto Só que o problema É que ela é rápida demais A gente não consegue Olha Eu vou cair em cima de mim Mesmo agora A gente não consegue Mirar E claro Ela é uma cataputa Vai longe agora Isso ó Ela é uma cataputa De um uso só Que é um problema Claro As vezes a gente Quer passar várias Missões do jogo Ela é problemática Mas eu achei realmente O design dela Bacana Galera Olha só Eu achei bem bacana Eu vou diminuir A velocidade Aqui pra gente ver Vamos diminuir Primeiro eu quero Só ver a movimentação Dela Olha só É bem bacana Agora vamos tentar Mirar lá Em algum lugar Pra ver Tchum 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 Vai 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 Não Não foi Muito depois Tu vê que bagulho Mesmo de câmera lenta É meio difícil De De mirar Vai 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 Uhul Checkmate Go Então eu achei Essa cataputa interessante Gostei do design dela E também Vou deixar aí no link Na descrição Se vocês quiserem Baixar Essa máquina Então é isso galera Esse foi o episódio Piloto aqui Do Máquinas Legais Do B-Seed Eu Quero Trazer mais Esses vídeos Eu acho que Seria interessante Porque Eu não sou a melhor Construtora do mundo Apesar de ter Feito alguns Tutoriais Mas eu não sou a melhor Construtora do mundo Tem gente que Dedica muito mais tempo E tem muito mais Criatividade Eu acho bacana Mostrar Essa criatividade Das pessoas Pra vocês Então se gostaram Da série Deixem o like E deixem o seu comentário Que vai ser o termômetro Pra mim saber Se eu trago mais ou não Então é isso Um abraço a todos E nos vemos Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau